Nós vendemos para poder ajudar em casa. Se nós não vender, não temos como comer. Amida divide os dias entre a escola e a venda de amendoim nas ruas de Maputo. Juntamente com os dois irmãos, faz os possíveis para trazer dinheiro para casa. Minha mãe deixou de trabalhar. Como já não tínhamos como de necessidade de conviver em casa, logo ela fez esse negócio de vender amendoim. Começamos a vender amendoim até que depois dela ter criança, vender amendoim, vender amendoim até agora. Para além de amendoim, as crianças da capital moçambicana vendem fruta, cigarros, chocolates, batatas fritas ou limpam vidros por entre o trânsito da cidade. No início da adolescência, são já trabalhadores estudantes. Nós vamos na escola de manhã, largamos 11. Viemos aqui às vezes 12 ou 13. E em que horas é que sais? 19. Posso sair daqui mais ou menos até 15. Depois eu ouvi vender. Para estas crianças, os seus direitos são sempre suplantados pela obrigação de ajudar a família. Quero ser médica. Quer ser médica? Sim. Por que quer ser médica? Porque quero ajudar a minha família. Criança tem direito de brincar, de ser feliz. Tem direito de muitas coisas. Não só criança que deve ter respeito com uma pessoa grande, também a pessoa grande deve ter respeito com uma criança. O direito de uma criança é de brincar, de respeitar mãos velhos e de... Nós podemos também ter respeito com uma pessoa grande. Se a pessoa grande não ter respeito com nós, como que nós vamos aprender? As autoridades moçambicanas estimam que cerca de 2 milhões e meio de crianças estejam envolvidas em trabalho infantil no país, sobretudo nas zonas rurais. O conflito em Cabo Delgado fez também crescer o número de crianças deslocadas que se veem obrigadas ao trabalho na rua.